A gente está falando do embrólio das redes sociais, mas vamos falar sobre outro embrólio agora, que é o embrólio da Petrobras. O presidente Luiz Inácio Lada Silva manifestou hoje a alguns assessores de governo dúvidas sobre uma eventual mudança no comando da Petrobras após uma conversa ontem, no final da tarde, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo relatos feitos a mim, o presidente sinalizou que fará uma nova rodada de conversas, o que deve incluir o presidente da empresa estatal, Jean-Paul Prats. O conteúdo da conversa entre Lula e Haddad tem sido guardado em sigilo. Antes da reunião, no entanto, integrantes do Ministério da Fazenda me diziam que o ministro não era favorável a uma mudança abrupta na estatal. Por quê? Porque está em negociação agora o compartilhamento dos dividendos. Não foram compartilhados. Haddad sabe que Prats é parceiro dele para que parte desses dividendos sejam distribuídos e o Ministério da Fazenda ganha com isso. Então, por isso, hoje, Haddad é favorável à permanência de Prats. Amanhã, outra história, mas que até pelo menos a reunião do dia 25 de abril que Prats fique no cargo. Com essa indecisão de Lula, o movimento pela derrubada de Prats, que encontrava respaldo dentro do próprio Palácio do Planalto, perdeu força desde ontem. Aliás, a participação de Haddad no processo gerou uma ciumeira no governo federal. Ciumes, né, Tainá? Acaba relacionamento, acaba amizade. O que não falta é ciumeira neste governo. Para assessores do governo, o ministro tem tentado sair como uma espécie de salvador da pátria. É essa a crítica que é feita a Fernanda Haddad nessa celeuma envolvendo a Petrobras. Neste momento, a principal defesa no governo é de que Lula espere a crise decantar, diminuir um pouco a temperatura, para tomar uma decisão. E reafirme a sua equipe ministerial, na próxima reunião ministerial, que não aceitará mais que divergências entre integrantes do governo se tornem disputas públicas. Neste domingo, Lula convocou uma reunião de emergência para discutir o assunto. A Haddad, por exemplo, antecipou seu retorno à capital federal para participar dessa reunião. Mas horas depois, Lula ficou irritado porque a imprensa descobriu e desistiu da ideia. Ele também avaliava que precisava refletir melhor sobre o assunto. O presidente, então, marcou essa audiência com o Fernando Haddad, que aconteceu ontem, no final da tarde.